Mais um vídeo do Tura pelo Ana e hoje a gente vai te mostrar o home office. Esse apartamento é um apartamento de três dormitórios, dois a gente já te mostrou e agora a gente te mostra o terceiro. E fica até o final desse vídeo porque vai ter uma super revelação que vai cair os boteados do teu bolso. Primeiro vamos explicar o que é cair os boteados do bolso, né? Porque quem não é gaúcho não tem nem ideia o que é isso. Cair os boteados do bolso quer dizer ficar de boca aberta, quer dizer entrar em estado de choque. Então fica até aí pra não perder, no fimzinho a gente vai te mostrar. Mas hoje é dia de falar do home office do Everson, meu marido. Esse home office foi pensado todo pra ele. Eu não trabalho em casa, então eu não tinha necessidade de um espaço pra isso. E pra cá ele queria esse cenário branco, né? Eu acho que se tem uma referência que dá pra se dizer nesse projeto do home office dele é que é branco, né? Exato. Mas muito dessa vibe branca é porque ele fazia muitos fás e fazia muitas gravações nesse espaço, né? Então tudo foi muito pensado pra isso. As posições das coisas foram muito pensadas pra isso. A mesa de trabalho dele foi pensada no meio do ambiente. Ela não é nem numa parede, nem virada pra janela. Ela foi pensada bem no meio mesmo. Justamente porque na frente da mesa tinha que ter o espaço pro tripé. Tinha que ter o tripé pra colocar a câmera. E o fundo tinha que também ser um cenário legal pras gravações. Então entrou toda essa estante com elementos decorativos e com uma iluminação super, né? Que deu todo um destaque aqui, mas realmente tudo numa mil tons de branco, né? Não, isso foi um pedido dele. Ele queria que fosse monocromático o mais claro possível porque isso ajudava na qualidade dos vídeos. E convenhamos, apesar do projeto ter sido pensado muito longe da gente sonhar que existia uma pandemia, hoje ter uma câmera e precisar fazer vídeos não é só pra quem vive de fazer vídeos. Quem não quer ter um home office onde numa videoconferência o pano de fundo é bonito? Não, é um troço, sei lá, uma... Uma parede branca, né? Uma parede branca ou a cama aparecendo, né? Exato, ou a sala bagunçada, né? Exato. E aí, então, essa estante foi toda planejada pra isso. Ela é robusta, ela tem as prateleiras largas, ela tem essas molduras. E o destaque colorido foi dado através dos objetos onde ele escolheu o que ele queria colocar que conversasse muito bem com a audiência que assistiu os vídeos dele. E essa valorização, através do retroiluminado, são lâmpadas que estão dispostas atrás da estante. Ela ilumina a parede do fundo e dá quase um efeito de telsoflex, né? É, ela é desencostada da parede, né? Uns 10 centímetros. E aí as lâmpadas estão todas escondidas ali atrás, o que é super legal. E na frente, na parede onde tá o tripé, tem um quadro... Branco também. Mas esse quadro é pensado pra anotações. O Everson também, enquanto ele tava sentado na posição ali da mesa, ele gostava de ter acesso às anotações que ele fazia. Então, também foi um pedido dele. E a escolha dele ser branco e ser fosco, além de entrar no contexto de todas as não cores do projeto, o fundo branco, ele funciona muito parecido com o fundo verde. Quando ele gravasse nesse fundo, ele poderia inserir coisas no vídeo sem ter um fundo ambientado. Exatamente. Um fundo limpo. Exatamente. Um fundo limpo que não seria o ambientado da estante, né? Então, ele teria dois cenários pra isso. Inclusive, essa mesa, ela é de rodinhas. Hum... E ela foi planejada. A gente planejou pra o espaço central ter a área pra fazer um giro que se ele quisesse gravar com o fundo branco, ele poderia. Então, foi tudo muito bem planejado pra ser bem funcional pra tudo que ele queria fazer com esse espaço aqui do quarto. E aqui entrou... Todas as paredes foram pintadas de quê? De branco. E ao invés de entrar com uma cortina de tecido, como a Flor já mostrou nos outros ambientes, na suíte dela tem de linho, no Star também tem, aqui, como a vibe era pra ser tudo mais clean mesmo e mais branco, quando entrou, essa cortina rolou, mas neutra impossível, né? Uma rolou branca só fazendo ali um fechamento mesmo pra ele bloquear toda a entrada de luz, caso ele quisesse pra gravação dos vídeos, né? Tive que liberar o padrão das cortinas do apartamento, porque senão ia estragar o projeto. Realmente era dele, né? Não, e não cabia uma cortina de tecido mesmo, né? Realmente tinha que só fazer a função e era isso. E no fim das contas, o único lugarzinho que ele me liberou de botar uma cor foi no tapete. e ainda uma cor bem neutra, né? Que entrou esse meio cinza, azul, esverdeado, né? Aquela cor que permeia ali algumas, mas ele é neutra, ele tem um leve desenho do patchwork, mas pelo menos deu um aconchego em tudo isso. E pra quem faz gravações, muito importante, né? Porque o tapete, ele ajuda ao som não reverberar tanto, não fica aquele barulho de oco, né? De oco, de igreja. Exatamente, quanto mais vazio o espaço e quanto mais livre de tecidos e tapetes e texturas, mais eco dá. Então, o tapete entrou bem por isso, né? E agora... E agora eu acho que já é a hora de contar o segredo pra vocês, porque, né, Home Office nasceu pra ser funcional, espaço pequeno, já abordamos tudo. E antes da gente te contar o segredo, não esquece, se caiu hoje de paraquedas aqui, já ativa esse sininho e se inscreve no canal, porque toda terça tem vídeo novo por aqui e a gente tá sempre com a mente trabalhando pra trazer novidades e coisas legais, né? Isso aí, já deixa teu like nesse vídeo. Mas agora a gente vai te contar onde que a gente tá. A gente tá aqui nesse lugar com uma parede branca atrás, um sofá que tu nunca viu na vida, não estamos no nosso estúdio. Que lugar é esse que eu estou, né? Que lugar é esse, Luiz? Alugaram uma sala? Será que é sala nova? Doida. Olha a gente, quem é que reconhece? Gente, essa parede aqui de fundo é onde tinha a antiga estante. Foi tudo levado embora, o Theo chegou, chegou pra botar a ordem nessa casa, acabou com o closet e acabou com o Home Office. Ninguém mais conseguiu trabalhar em casa. Ninguém mais, acabou com essa coisa de trabalhar em casa. O Everson agora, hoje, ele tem um escritório em cima do nosso, no mesmo prédio do nosso, e aqui virou o quartinho de brincar do Theo, que ainda tá enxambrado, né, Flora? E o quarto de jogos, joga tudo, né? Joga, joga lá, joga cá. Mas por enquanto o Theo tá usando, mas no futuro... ...forma aí... ...virar uma... ...parada. Agora eu quero que comente quem imaginava que a gente tava gravando no próprio Home Office. Duvidei, né? Duvidei. Quero saber se caiu os boteados bons aí. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.